Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega essa menina que tem medo de careta Boi, boi, boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Que não gosta de dormir Que não gosta de dormir Pega esse menino que não gosta de dormir